E aí galera, boa tarde, são 14 horas e 10 minutos do dia 17 de agosto de 2015, segunda-feira Estamos aqui na BR-050, sentido norte, Caim 150, em Goiás, indo para Lusíânia Vou gravar uns videozinhos aí para deixar para me postar mais para frente aí Nesse que veio mesmo eu vou ter que gravar uns aí, deixar para pôr em outubro que eu pego férias Senão eu vou ficar sem material aí para gravar, né Nós já estamos próximo aí de Cristalina, ainda uns 150 km, talvez menos Vamos até Lusíânia, acho que até as 18 horas e pouquinho, nós estamos por lá Estão já limpando aí para fazer a duplicação Boa parte está duplicada Está pedajada a veloquia já Está lindo, olha esse cipinho amarelo, eu fico encantado com isso, encantado Para mim é uma coisa fantástica esse cipinho amarelo Chega mês de agosto, eles começam a florescer assim no meio desse sertãozão assim Que você não tem outra coisa colorida, só ele se destaca demais É muito bonito, muito bonito mesmo Show de bola Curtindo a estrada aí, curtir um solzinho Essa parte aí é tão mexendo aí, ó, para a duplicação Vai ficar bem bacana, hein Da plantação de eucalipto para cá Da plantação de eucalipto para cá Aqui não deve ser ruim para duplicar não, porque é uma terra muito fácil de mexer, né É fácil de mexer, é plano Eu acredito que não vai demora muito tempo para duplicar não Logo para frente tem que duplicar não Eucalipto aí, isso é ouro, ouro verde, sei o que é Numa época em que não se pode mais desmatar nada, não pode mais tirar madeira, não pode mais nada Isso aí é ouro puro, hein Deixar registrado aí, ó Para no futuro a gente ver como é que era aqui antes de duplicar, né E aí 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 A parte do pedágio eles fazem rapidinho, uma semana fica pronta, essas praças de pedágio. Muita eucalipro, isso dá muito dinheiro, isso dá muito, tudo verde. Uma larganda e tal, pra fazer a duplicação. Fica bacana. Não sei rapaz, ele em vez de começar a duplicar pelo trecho pior, tem trecho aí pra baixo, pior que aqui. Aqui eu pedi deixar por último, né? Não sei qual que é o critério que eles usam pra isso, mas... Eu pedi deixar isso aqui, essa parte aqui, tá bom, ó. Tranquilo, não tem movimento, não tem... não passa em cidade, nada. Devia pegar e ir pra trás aí, pra frente ali de... Outros lugares, onde afeta mais aí, pode duplicar melhor. Acho que daí ia ficar melhor. Tempo da ciência. Tempo da ciência. Tempo da ciência. Caraca aí ó, vai embora Eucalipto que não acaba mais Esse dia eu vi uma mulher, rapaz, operando uma retroescavadeira dessa aí Não que seja coisa do outro mundo, né, mas é raro ver, né E era uma mulher nova, uma loira nova e ia ver se eu vi ela, dizendo Vou parar, vou dar uma entrevistada aí Um alô, devia ter uns 27, 32 anos no máximo Uma baita dar um maquinão dessa aí, rapaz Mandando ver Difícil a gente ver E aí E aí Valeu galera, obrigado Curte o vídeo aí Dá um curte no vídeo, compartilha, um abraço, se inscreve no canal